Que a gente mais convive. E foi interessante, foi, se a gente pensar, foi necessário, é um grande acontecimento para que tudo parasse, sabe? E a gente conseguiu parar tudo, o mundo parou, o mundo parou, sabe? E eu espero que, diante dessa paralisação que a gente teve, que nós tivemos nesses dias, que a gente possa estar aprendendo mesmo, sabe? A sermos mais sensíveis, a sermos mais solidários, mais empáticos. E a, principalmente, entendermos a respeito do nosso tempo, sabe? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Quais as coisas que nós estamos guardando de verdade, quais as coisas que têm sido essenciais para as nossas vidas e para o nosso coração. Quais as coisas que você tem guardado, sabe? Quais as coisas que você tem fundamentado e colocado para você como as suas prioridades, como as coisas mais importantes da sua existência. E, se a gente pensar nisso, a gente vai conseguir fazer uma lichinha, assim mesmo, uma lista de coisas que a gente havia, talvez, esquecido e a gente não estava dando o grau de importância devido e a gente conseguiu resgatar, nesses dias que a gente parou, tudo. E eu diria, talvez, que essas coisas sejam as coisas mais significativas e mais importantes que nós temos para sermos um pouco mais saudáveis e para desenvolvermos dias melhores para as nossas vidas. Meus amados, eu acredito que após esses dias difíceis, a gente vai ter dias maravilhosos também. Nós teremos, e eu acredito nas inúmeras possibilidades de dias melhores lá fora. E só, a gente já está quase, já estou quase terminando, mas eu gostaria de deixar dois versículos que falaram muito ao meu coração e foram muito significativos para mim nesses dias. O primeiro se encontra lá em Romanos 12, 12, que diz, A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Hebreus 11, 1, orar, fé, a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus amados, que essa palavra possa te abençoar de uma maneira maravilhosa, assim como eu tenho abençoado os meus dias. E que ela seja uma palavra de esperança para os dias difíceis. Que você possa ter a certeza de que nosso Deus é um Deus avemporal, de que nosso Deus é um Deus cairóis, é um Deus eterno, de que é um Deus que, apesar das lágrimas, apesar das perdas, das mortes, dos acontecimentos, nosso Deus Ele continua para os dias difíceis. Que você possa ter a certeza de que nosso Deus é um Deus avemporal, de que nosso Deus é um Deus cairóis, é um Deus eterno, de que é um Deus que, apesar das lágrimas, apesar das perdas, das mortes, dos acontecimentos, nosso Deus Ele continua sendo Deus. E nosso Deus, Ele continua sob o controle de todas as coisas Que Deus te abençoe Boa noite, Juventude Boa noite, meus amados irmãos Boa noite, meus queridos amigos Eu gostaria de compartilhar uma palavra Aos nossos corações nesse tempo E uma palavra que tem sido muito pertinente No meu coração é exatamente a palavra esperança É necessário ter esperança Para os dias maus É necessário ter esperança em meio ao caos E é necessário A gente pensar De que às vezes a gente precisa aprender E é interessante como A gente aprende na diversidade Como a gente aprende nos dias maus Como a gente aprende no deserto Como a gente aprende no caos E como bem colocou a cantora Nívia Deus tem nos convocado Deus tem nos tirado Da multidão Deus tem nos tirado dos atrativos Das evidências E Deus tem nos levado para o secreto Para a nossa própria companhia E é interessante a gente pensar A importância da gente mergulhar Dentro da nossa própria companhia Aprender a se relacionar Primeiro conosco A nos conhecer um pouquinho A buscarmos esse autoconhecimento De uma maneira mais saudável Para que a gente possa Depois se relacionar Com pessoas de uma maneira mais saudável Desenvolver o nosso relacionamento com Deus De uma maneira também mais saudável E se a gente pensar Dias atrás A gente estava em uma vida Completamente corriqueira Cheia de afazeres Sem tempo para postar um vídeo Sem tempo para ler a Bíblia direito Sem tempo para estarmos com a nossa família Para estarmos com as pessoas Que a gente mais convive